Não há outro igual ao que se aceita no trono sobre tudo e todos Ele olha das alturas, tenta ouvir as suas criaturas Eu sou Tua feitura, obra de Tuas mãos Eu sou o incensário a elevar a canção Eu sou a sua feitura, obra de Tuas mãos Eu sou o incensário a elevar a canção Deixa sober o incensário Eu sou o incensário a elevar a canção Eu sou o incensário a elevar a canção Ele merece, Senhor, só Tu mereces, Jesus, a nossa adoração, Jesus Receba, Senhor, a nossa adoração Não há outro igual ao que se aceita no trono sobre tudo e todos Ele olha das alturas, tenta ouvir as suas criaturas Eu sou o incensário a elevar a canção Eu sou a tua feitura, obra de Tuas mãos Eu sou o incensário a elevar a canção Eu sou a tua feitura, obra de Tuas mãos Eu sou o incensário a elevar a canção Deixa sober o incenso santo Deixa sober a minha adoração Deixa sober o incenso santo Deixa sober a minha adoração Deixa sober a minha adoração E que o incenso santo Essa é a nossa adoração antiga Dia, noite, noite, dia, até que as taças estejam cheias Dia, noite, noite, dia, até que Ele retorne à terra Dia, noite, 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 dia, até que as taças estejam cheias Dia, noite, noite, dia, até que Ele retorne à terra Dia, noite, 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 dia, até que as taças estejam cheias Dia, noite, 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 dia, até que Ele retorne à terra Dia, noite, 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 dia, até que as taças estejam cheias Dia, noite, 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 dia Deixa sober a minha adoração Deixa sober o incenso santo Deixa sober a minha adoração Deixa sober a minha adoração Deixa sober o incenso santo Deixa sober a minha adoração Deixa sober a minha adoração Esperando a minha adoração Esperando a minha adoração Esperando a minha adoração De noite, noite, dia, até que as taças estejam cheias Dia, noite, noite, dia, até que Ele retorne à terra Dia, noite, 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 dia, até que as taças estejam cheias Dia, noite, 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 dia, até que Ele retorne à terra Paranata 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 Aguas dovos como Deus Aguas dovos como Deus Aguas dovos Esperando Sim Aguas dovos como Deus É a sua vida Receba a nossa adoração Senhor Eu sem se chegar Deus, Jesus, suave a Ti, a Ti, a Ti. Que adoramos Deus, que adoramos Deus. Que nos fechasse o Senhor, receba a nossa adoração. Que nossa adoração suba como um bom peito. Seja ousado, jovem, abra sua boca agora Ore, fale como você nunca falou Se você fala em línguas, abra sua boca e comece a falar em línguas O Senhor quer fazer algo sobrenatural sobre a sua vida neste momento Se entregue a Ele, abra sua boca e comece a falar com Ele Comece a levantar a adoração sincera a Ele Espírito Santo de Deus Chamamos o mal do nosso coração, Jesus O Senhor é tudo o que temos, Pai O Senhor é tudo o que temos, Jesus E não queremos viver um dia sem a sua presença, Pai Inunda nossos corações, Jesus Até que não haja mais espaço de nada Nada para o seu lugar no meu coração, Jesus Paranata Paranata, ora vem 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 Paranata, ora vem, Jesus É que os censos são batíveis Dia e noite, dia e noite Dia e noite